Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, comprei aí 45 mil NC, vou mostrar aí que eu gastei muita grana e rapaziada, eu comprei isso mais pra poder gerar um conteúdo aí pro canal, tá gente? Então, vou mostrar aqui ó, quanto eu gastei agora, tá ó? Como vocês podem ver, tem esse pacote que é disponível uma vez por mês, né? Que você compra 30 mil NC e aí você ganha mais 15 mil NC, que aí vai pra 45 mil NC que eu comprei, né? Eu paguei R$ 549,90, basicamente R$ 550,00 aí agora, né? No New State. Zika, por que você gastou tudo isso? Galera, quando você vem aqui ó, como vocês podem ver, né? Aquele pacote já não aparece mais que eu comprei, né? Pode olhar na minha conta agora, ó, 45 mil NC mais R$ 480,00. Aquele pacote, galera, não aparece disponível pra comprar, porque ele é uma promoção que aparece só uma vez por mês. Então, como vocês podem ver aqui ó, ele não fica disponível, mas é a melhor promoção que tem, né galera? Porque, pô, 45 mil NC e eu compro isso, galera, pra poder gerar um conteúdo legal pra vocês, tá? Então, tipo, eu gastei muito, mas é pra gerar um conteúdo aí pra poder mostrar pra vocês os itens que chegam no jogo, né? Então, às vezes, chegam os itens bacanas no jogo e aí eu gosto de poder pegar pra poder mostrar aqui pra vocês. Na minha conta mesmo, galera, eu tenho até que uns itens legais aqui, como vocês podem ver, ó. E aí depois eu vou mostrar com calma, eu tenho uns itens bacanas. Muitas vezes, como vocês sabem, né galera, no T-Box, às vezes, não vem tanta coisa assim legal, uma coisa ou outra é bacana. Depois eu vou mostrar aqui, bem detalhado, todos os itens que eu tenho na conta. E assim, né galera, como eu falei, eu gastei essa grana, mas pra poder gerar um conteúdo, pra poder mostrar pra vocês. E deixa aí o máximo que vocês já compraram de NC aí no jogo, tá? Lembrando que eu só peguei isso aqui pra poder gerar um conteúdo, mostrar. Geralmente, uma curiosidade, é que no New State chega 5 caixas por mês, tá galera? Então, a média aí, caso alguém queira saber, que chega de caixa no New State é 5 caixas por mês. Então, ah Zica, quantas caixas chega no New State? Uma média de 5 caixas por mês, tá galera? Então, se você compra 45 mil, dá pra gastar uma média de 7 mil aí, pra mim poder gerar um conteúdo legal pra vocês aí. Deixa no comentário quanto foi o máximo que vocês botaram aí na conta. Eu, o máximo que eu pus foi agora, né, pra poder gerar o conteúdo pra vocês. E foi esse valor aí de 549,90. Então, acabei gastando muito, mas pra poder gerar um conteúdo bacana, poder mostrar as coisas que chega. Lembrando, galera, que eu faço isso porque, tipo, eu tenho que gerar conteúdo. Então, quem precisa gerar conteúdo, é legal, às vezes, poder mostrar as coisas que chega no jogo e tal. Do contrário, não compensa gastar tudo isso. Compensa mais você comprar o passe, usar as moedinhas, tá? Eu só gastei esse valor por conta aí de ter que gerar conteúdo, mostrar pra vocês aí. Então, deixa no comentário o que vocês acharam. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e é nóis, galera. Gastei muito aí pra comprar esse NC pra poder gerar um conteúdo bacana. Tamo junto.